E a gente já falou sobre a queda no número de doações de sangue nesta época do ano, né? E é justamente quando a demanda costuma aumentar. Mas uma outra questão também deve ser considerada, a importância de saber qual o próprio tipo sanguíneo. Você sabe o seu? Pois é, muita gente não sabe e isso pode dificultar muito na hora de uma emergência. Você tá vendo esse quadradinho aqui? O QR Code no cantinho do vídeo? Pois se você pegar a câmera do seu celular e mirar nele, você será direcionado ao nosso portal e lá vai poder conferir uma tabela com todos os tipos sanguíneos. Pode saber quais doam, quais recebem e também pode ficar por dentro, pra quem você pode doar e de quem você pode receber. Agora, uma perguntinha rápida. Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Não, eu não acredito. Não. Não sei. Não lembro. Eu doei sangue, eu não me lembro. Não sei. Sinceridade, não sei. Não, sinceridade? Sinceridade. Eu posso pegar? Você que é a dona da Mora? Hum, vou pegar esse aqui, hein? Me diga, você caiu na pegadinha da entrevista. Qual é o seu tipo sanguíneo? Ai, não sei. Agora, pera, que vai ver a segunda pergunta mais fácil. O tipo sanguíneo da sua princesa ali, da sua jujuba ali. Ai, pegou, hein? Não vai ganhar, Mora. Olha só, muita gente não sabe qual é o próprio tipo de sangue. E isso não é bom, não, hein? Sabe por quê? Conhecer o tipo de sangue é importante no caso de uma emergência, por exemplo. E também pra saber se possui ou não um sangue raro que pode salvar muitas vidas. É importante que a pessoa saiba seu tipo sanguíneo, porque numa emergência médica ela precisa tomar o tipo de sangue correto, com RH correto, pra não haver nenhuma reação e ela, na verdade, seja salva em vez de ser prejudicada numa eventual transfusão de sangue. Essa preocupação seu Cícero teve. Foi a primeira vez que ele veio ao banco de sangue. O medo da agulha nem fez sentido diante da importância do ato de doar. Tem muita gente que precisa, né? Meu próprio filho também muito falava isso. E eu falei, vou aproveitar, vou passar hoje lá e vou doar sangue. A gente tem vontade de doar agora pra frente, né? Será uma boa. Já vai agendar, então, a sua próxima doação. É uma boa ação, né? Esta época do ano é sempre preocupante para os hemocentros. É que muita gente viaja e acaba deixando a doação de lado. E é justamente nesse período que os acidentes de trânsito aumentam e as transfusões são mais necessárias. E nesse cenário, esvaziam-se os estoques de todos os tipos de sangue. E alguns chegam a níveis críticos. É o caso do sangue O negativo. Numa emergência, se não tem como saber o tipo sanguíneo da pessoa, pode-se de imediato fazer uma transfusão com o sangue O negativo. Por isso que é importante saber o tipo de sangue e fazer um esforço para se tornar um doador. É o caso do Daniel. Ele é bombeiro civil e o orgulho dele está estampado no uniforme, o tipo sanguíneo. Ele conta que quando as pessoas descobrem a tipagem dele, já olham o braço e veem aquela veia boa pra doar. Eu acho que é escolhido por Deus, né? Porque tem muita gente que tem o sangue e às vezes tem medo ou falta de conhecimento, orientação, deixa de ser doador. Eu já faz mais ou menos 10 anos que eu sou doador e eu tenho muito orgulho de ter o sangue O negativo, que eu posso ajudar todo tipo de pessoa. Como ele é doador universal há 10 anos, faz jus ao nome. Mas nem toda vez ele consegue doar. Após passar na triagem, descobriu que pelo menos desta vez estava inapto. Dessa vez não foi possível devido eu ter trabalhado durante a noite e ter um intervalo de descanso que é obrigatório para fazer a doação de sangue. Bom, agora que sabemos que o sangue O negativo é o mais raro, está na hora de explicar os outros tipos sanguíneos. Alguns tipos de sangue possuem uma proteína que se chama aglutinogênio. O sangue tipo A possui o aglutinogênio A, o sangue B possui o B, e o sangue AB tem os dois, e o tipo O não tem nenhum. Cada pessoa só pode receber um sangue que tenha o mesmo aglutinogênio que o seu, ou então o sangue O que não tem esse tipo de proteína. Agora, tem outro detalhe importante, o fator RH. Quem tem RH negativo só pode receber RH negativo. Já para quem tem o RH positivo é outra história. Pode receber tanto sangue positivo quanto negativo, o que aumenta as opções. Mas independentemente do tipo de sangue, toda pessoa maior de idade com boa saúde pode ser uma doadora. Não há como substituir o sangue humano. Ele é fundamental para a vida. Por isso, o melhor é aproveitar a boa saúde e ajudar a manter as geladeiras dos hemocentros abastecidas. Uma bolsa de sangue consegue salvar até quatro vidas adultas, uma doação só. Mas ela pode salvar até cinco bebês. É um ato exclusivamente de amor da pessoa doar o seu sangue para salvar vidas literalmente. E você lembra desse código que a gente explicou no começo da reportagem? Então, é só pegar o celular e conferir para quem você pode doar e de quem pode receber. Depois, é só procurar o hemocentro ou banco de sangue mais próximo e fazer a diferença. Deu para entender tudo, né? Então, bora doar sangue!